Fala, pessoal! Tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Não Adeus Maior, tá? Fá Maior, tem uma versão aqui um pouco diferente do que eu tocava, né? Então eu tirei aqui, tá? E passar pra vocês aqui essa introdução um pouquinho diferente e uns acordes aqui, não mudou muita coisa, beleza? Bom, comenta aí no vídeo de onde você tá assistindo esse tutorial e comenta aí se você lembra dessa música, tá? Eu toquei ela uns dias atrás num culto, né? E fiquei com essa música no coração, falei, eu vou fazer porque com certeza tem alguém tentando tocar ela, beleza? Lembre-se, tá? Que a cifra tá aí na descrição, beleza? Vamos lá? A introdução é bem simples, tá? Fá Maior, aí entra o solo... Sol Menor Dó Maior Fá Maior Agora Ré Menor Sol Menor E aí vem um Dó Fá Fá E agora vem um Bb com Fá E volta pro Fá Pra começar a música Sobre essa base que tá escrita aí na tela A gente faz esse dedilhado aqui que é muito bonito, tá? Você toca o Fá ou pode ser só a tônica aqui, ó Olha que bonito, hein? Vamos pegar? Ah, então tocou aqui o baixo de Fá, ó Pode ser o oitavado Pode ser tônica e quinta, tá? Vou tocar o oitavado Ó, é isso aqui, ó Isso aqui é um Lá e Fá, tá? Ó, Lá e Fá Dó e Mi Dó e Mi não, Sol Mi Ok? Mi Dó E aí você vai cair mão esquerda no Sol Mão direita vai fazer Ré, Fá, Si Bemol Desse jeito aqui, tá? Vou tocar mais uma vez, ó Tocou o Fá Ó Bonito, né? Mantém a mão direita E faz só o baixo de Dó aqui, ó Beleza? Vai gerar aí um Um Dó Sus aí Ok? Então, de novo, ó Mantenha a mão direita Faz o baixo em Dó Desse jeitinho aqui, tá vendo? E volta aqui Ok? Vamos pegar essa segunda parte, ó Quando você fez o Dó Tá? Você vai fazer aqui de novo, ó Lá, Fá Sol, Mi Mi, Dó E aí na hora de cair no Fá A mão direita vai fazer Dó Fá lá Desse jeito aqui, tá? Vou tocar as duas partes juntas pra vocês verem Devagar, ó Fá Beleza? Faz o Dó com a direita Cai aqui no Fá Agora a gente vai fazer o Dó Agora a gente vai fazer o Dó, ó Repete a frase aqui, ó Cai no Sol menor de novo E aí tem uma frase pequena aqui no Dó Você vai fazer esse acorde e vai fazer isso aqui, ó Aí em Fá, né? Depois em Si Bemol com Fá E Fá, tá? Essa é a Tanda É Dó Fá Lá Si Bemol Lá Sol Fá Aí você cai na corde de Fá Depois em Si Bemol com Fá E Fá Beleza? Bem legal essa introdução Qualquer coisa, diminui a velocidade aí Se estiver no YouTube Assiste várias vezes que você vai conseguir Ok? Entrou no Fá? Começa a cantar, ó Vou fazer agora o Fá aqui, ó Tá? Pra ficar fácil, ó Não há Deus Maior Sol menor Dó Não há Deus Melhor Fá Esse piano é o bala de EP, tá? Da livraria Classic Pianos aí Pra contact link na descrição Beleza? É... Ré menor Não há Deus Sol menor Tão grande Dó Como o nosso Deus Fá Tá? Si Bemol com Fá E Fá Aí repete Tá? É... Vamos lá Vou cantar o lá Aqui pra não tomar um bloqueio Beleza? Repete, né? Vambora Vambora Dó Dó Parou no Fá Ok? Vai vir a outra parte agora do Criou os Céus Criou a Terra Vai ser Mi menor com sétima E quinta bemol É isso aqui, tá? Beleza? Então, ó É... Criou os Céus Lá com sétima Criou a Terra Criou a Terra Criou a Terra Lá com dó sostenido Criou o Sol E as estrelas Dé menor Sol menor Sol menor e dó Tudo Ele Fez Antes de voltar pro Sol menor Você joga um Fá com Lá aqui, ó Tá? Aí faz de novo Sol menor Tudo Criou É... Lá no Paro Seu Louvou tem uma frase, né? Já ia confundindo Tudo Formou Até aqui, tá? Então Vou mostrar pra vocês como é que encaixa os acordes, tá? Então vou voltar lá pra parte lá Como o nosso Deus Fá Segurou Ó Criou Beleza? É isso aqui, tá? Vai vir agora Para o Seu Louvor Agora a parte do Paro Seu Louvor vai ser Si Bemol Para Com Seu Dó com Si Bemol Louvor Fá Fá com Lá Si Bemol Para Com Seu Então Si Bemol Dó com Si Bemol Fá Louvor E aí vai fazer, ó Tá? Então é Fá Sol Lá Dó Beleza? Fá Sol Lá Dó Si Bemol Tá? Então ficou, ó Para 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 Está vendo? Para O Seu Então Si Bemol Dó Si Bemol Ok? Lá menor Para O Seu Ré menor Sol menor Para O Seu Dó Louvor Si Bemol E Fá Beleza? Chegou nesse Fá Faz a introdução de novo Ok Fez a introdução de novo Volta a música inteira Tá? No final Aí tem um negocinho que ele canta lá no final Vou mostrar pra vocês agora Fica comigo aqui O final é o seguinte Vai fazer o Para O Seu Louvor, né? No último louvor É em Fá Aí tem uma ministração que ele faz Que fica Para O Seu Si Bemol Tá? E Fá Para O Seu Para O Seu Para O Seu Louvor Aí fica só nisso Criou os céus e a terra Tá vendo? Criou o sol e as estrelas E os céus e a terra Tudo ele criou Vai nisso aqui a ministração inteirinha Tá vendo? Si Bemol e Fá Para o Seu Para o Seu Para o Seu Louvor E acaba Em Fá Tá? Música Bem tranquila de tocar Tá? Tirando assim Lógico Tem umas passagens Tudo mais Mas se você tiver com o piano certo Não vai ter problema Para tocar ela Beleza? Gente É isso aí O link do curso Está na descrição Ok? Quem quiser se tornar meu aluno Link na descrição E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Um abraço pessoal Um abraço pessoal